Olá, mais uma vez um ótimo dia para você e eu trago para você informações em primeiríssima mão sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, é as eleições de 2016. Celso Ruxomano do PRB é o candidato preferido do eleitor da cidade de São Paulo e se a eleição fosse hoje, seria o primeiro colocado na corrida. É o que mostra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, o primeiro de intenção de votos para a disputa municipal. Ruxomano lidera todos os cenários da pesquisa estimulada. Marta Suplicy do PSB vem em segundo lugar e disputaria o segundo turno com o apresentador. Já o prefeito Fernando Haddad do PT e o PSDB fazem feio. O petista amarga sempre o terceiro lugar. Os tucanos não passam de um dígito, sim, há vários cenários. No primeiro, por exemplo, Gabriel Chalita do PMDB também é apresentado como candidato, assim como Andréia Matarazzo do PSDB e Eduardo Jorge do PV. Nesse caso, Celso Ruxomano tem 40,8% das intenções de voto, Marta 18,1%, Haddad 13,8%, Xalita 5,6% e o tucano 5%. O representante do Partido Verde tem 2,7%. No segundo cenário, sem Xalita, o desenho é muito semelhante. Os votos se distribuem. Ruxomano chove para 42,5%, Marta para 18,6%, Haddad 14,5%, Andréia Matarazzo 5,8%, Eduardo Jorge 3,2%. Já num terceiro cenário em que entra um tucano de mais peso, a Luísio Nunes, hoje senador, ainda assim não há reação do PSDB. A Luísio Nunes tem 6,1% da preferência do eleitor, Ruxomano 42,4%, Marta 18,5%, Haddad sempre em terceiro lugar, 14,2%. O nome tucano que mais se destacou na pesquisa é o de Bruno Covas, que conseguiu 8,6% das intenções de voto, num cenário em que Ruxomano, Marta e Haddad mantêm praticamente o mesmo desempenho. Aliás, o desempenho dos candidatos tucanos é muito ruim de todos eles. Quando uma lista com o nome só do PSDB é apresentada, o Bruno Covas tem uma dianteira com 18,9% das intenções de voto, a Luísio Nunes 18,1%, Ricardo Trípoli 11%, Andréia Matarazzo 9,7%, João Dória 5% e José Aníbal 4,8%. Segundo o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, a pequena vantagem de Bruno Covas aparece pura e simplesmente por conta do sobrenome do pré-candidato. Ou seja, apesar de o PT andar mal das pernas em São Paulo, o PSDB não tem um candidato de fato que se identifique com o eleitor, o que faça uma grande diferença na corrida pela prefeitura. Trocando em miúdos com nomes tão fracos, o candidato será quem? O governador Geraldo Alckmin e o senador José Serra apoiarem. O mau desempenho do PT e do PSDB é bom para Russomano, que tem recall e ainda está na mídia, mas também é bom para Marta, que acabou se transformando na grande noiva do momento. Preste atenção, o PSDB tem grandes chances de chegar ao segundo turno com Marta e pensemos nos cenários. Se Russomano e Marta disputarem o segundo turno, quem o PSDB apoiará? Bingo! Exato! Os tucanos terão que apoiar Marta Suplicy. E se eventualmente der uma zebra, Russomano murchar de novo e Bruno Covas for embalado na onda tucana e nos braços de Alckmin Serra e conseguir chegar ao segundo turno, o que aconteceria com o PT? Só restaria apoiar Marta, mesmo que hoje o partido queira vê-la pelas costas. Marta Suplicy, a senadora, hoje é a cereja do bolo. Os tucanos não têm candidato de peso, os petistas enfrentam uma rejeição danada. Aliás, segundo a pesquisa, 68,8% dos moradores da cidade de São Paulo desaprovam a gestão de Fernando Haddad. A primeira pesquisa para a disputa pela Prefeitura de São Paulo mostra que Marta acertou sim em deixar o PT e que o PSB marcou um golaço ao abrir as portas para a senadora, agora pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Aqui em TV, já é tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Então, já já a gente se vê. Tchau, tchau.